Hoje eu quero compartilhar contigo uma estratégia que o Malcolm Gladwell apresenta no livro Ponto de Virada. O Malcolm nos mostra que você precisa trabalhar três perfis de pessoas ao seu lado para defender uma ideia dentro de uma grande massa de pessoas. E o primeiro perfil é o perfil dos comunicadores. Os comunicadores são pessoas que possuem uma rede de contatos muito vasta, muito ampla e por mais que muitas vezes esses contatos sejam contatos fracos, ele tem conexões com diversos segmentos de pessoas diferentes. E isto é fundamental para que você consiga disseminar uma ideia. O segundo perfil é o perfil dos expertos. Os expertos são pessoas que gostam de estudar e quando eles acreditam em uma ideia eles defendem essa ideia e principalmente as pessoas confiam na opinião dos expertos. Então se você tiver um experto ao seu lado que acredita na sua ideia, as pessoas irão acreditar nele e facilitará a disseminação da sua ideia. O terceiro perfil é o perfil dos vendedores, que são pessoas que possuem o dom da persuasão. Vendedores são fundamentais para quando algum grupo de pessoas tiver indeciso sobre que decisão tomar, os vendedores vão te ajudar a levar essas pessoas com você. Então se você precisar disseminar uma ideia para uma grande massa de pessoas, explore esses três perfis de profissionais ao seu lado. Os comunicadores, os expertos e os vendedores. Pense nisso. Música